Tcharam! Sejam todos bem-vindos, bem-vindos ao canal Arte de Panil. E se você chegou agora e não me conhece, eu me chamo Rose e aqui é um canal de costura criativa. Onde eu ensino você a fazer bolsa, sapatinho, necessaire, mochila, tudo ligado no mundo maravilhoso da costura. Uhul! E hoje, gente, hoje é véspera de Natal. Que o seu Natal seja repleto de muita paz, muita luz e muita prosperidade. E aí, você já fez aí a sua comidinha pra levar pra ceia de Natal? Eu já fiz! E o que eu vou fazer aqui, o que eu vou ensinar aqui pra vocês vai ser muito útil pra você levar aí na festa que você vai participar. Tanto faz de ceia de Natal como no final do ano. Deixa eu mostrar pra vocês o que é que eu ensinei. Segunda-feira eu ensinei como fazer um porta-avio térmico, gente. É Natal! Ó, eu fiz esse porta-avio térmico usando esse tecidinho aqui da loja Avimor Tecidos, que é um tecido impermeável. Caso vinha molhar, não molha o tecido, tá? E ele é com o etaflom, tá vendo aqui? Então, se você quiser fazer só com o tecido, também pode. Que eu fiz, ó. Eu fiz, na verdade, eu fiz vários. Tá? Até pra presentear. Olha esse aqui, como ficou lindo. Eu amo, né? Azul, verde. Esse aqui eu fiz com ele todo como tecido impermeável, tá? Então, se você levar um vinho gelado, ele não vai molhar sua roupa, não vai passar, né? Porque esse aqui também já é térmico, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui dentro, ó. Como ele é feito. Tá vendo aqui? Ó, olha isso. Ó o acabamento aqui, ó. Esse vídeo tá aqui no canal. Caso você queira fazer, usa os tecidinhos da loja Avimor. Não esquece de usar o cupom Maravilinda, porque o cupom mudou, gente. Mudou. E deixa eu mostrar pra vocês o que é que eu vou ensinar. Ai, aqui. Opa. Esse tampa travessa, tá? Pra você colocar aí na sua mesa de Natal, na sua cozinha, fazer pra presentear. É um excelente, ó. Tá vendo aqui? Lógico que você não vai colocar assim, né? Deixa eu dizer uma coisa pra você. Porque muita gente vai dizer, ah, porque passa bicho, passa não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é pra sua comida não ficar assim, ó, exposta. Aí você faz a sua tampinha, ó. Olha como fica chique e maravilhoso. Fica ou não fica? Comenta aí que eu quero saber. Tá vendo aqui? Eu sei que tem muita gente hoje se preparando já pra ceia de Natal. Eu já fui lá na cozinha. Eu acordei hoje, 5 horas da manhã. Eu já fiz minha caponata. Já tá lá prontinha. Gente, tem que acordar cedo. Quem acorda cedo, Deus ajuda. Certo? Então, ó, tá vendo aqui? Esse vídeo vai ficar gravado, tá? Mas mesmo assim, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. E Feliz Natal para vocês, gente. Feliz Natal. Muito, muita paz, muita saúde. Então, vamos lá. Ó, eu vou tirar a medida dessa aqui. E você, porque a proposta aqui, gente, é ensinar pra vocês, tá? Então, eu vou tirar as medidas dessa aqui. E você vai tomar isso como base, tá? Porque essas panelas, essas tigelas, elas têm várias medidas, certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Vou baixar. Vou baixar vocês. E você vai pegar aí qualquer uma, tá? Qualquer uma. O que é que você vai fazer? Você vai tirar a medida, ó. Aqui tem 36 por 20, 21. 36 por 21. Aí, o que é que eu fiz? Eu peguei dois pedacinhos de tecido aqui, ó. Porque você pode... Aqui você pode colocar qualquer largura, tá? Você pode fazer ela inteira. Mas eu quero essa parte aqui, ó. Com essa telinha. Então, eu cortei aqui, ó. Dois pedacinhos pra esse tamanho. Na altura de 21 por 9. Peguei assim, ó. Esse tecido é o tecido impermeável, tá? Da loja ave e meu tecido. Loja ave e meu tecido, gente, não vai parar. Vai. Hoje tá funcionando. E segunda-feira volta normal. Então, eu peguei aqui, ó. E dei uma leve arredondada aqui nas pontinhas. Tá vendo aqui? Ó. E você vai fazer isso. Você corta duas faixinhas. Pega aí a sua... A sua... É... Marinex. Aí, você pega aqui assim, ó. Tá vendo? Ó. Faz uma largura de 8. Mede assim e faz uma largura de 8. E aqui você completa com essa telinha. Ah, Rosa, eu não tenho essa telinha. Essa aqui é aquela telinha vôlei. Pode ser... É... Aquele material... Não é, meu Deus. Filó. Pode ser o filó. E aqui, ó. Você mede assim. E assim. Tá? E aqui você trabalha à medida que você quiser. Então, aqui, ó. Deixa eu só desligar esse telefone aqui. Então, aqui eu cortei esses dois pedacinhos. E cortei mais uma faixinha aqui pro meio. Ó. Na medida de... Vinte e três. Vinte e três por vinte e um. Certo? Ó. Porque vinte e um é a largura aqui, ó. Vinte e três por vinte e um. E eu passei a fita aqui, ó. Em toda a volta. Ó. Passa a fita aqui em toda a volta. Aqui assim, ó. E você vai achar a medida aí. Tá? Essas são as medidas que você vai criar aí. Certo? Então, aqui eu já achei a minha. Ó. Vou pegar aqui de cima, tá? Ó. Pego aqui. Calma aí. Ó. Pega aqui, ó. Aqui a minha deu... Um metro. Mas eu vou deixar um... Um e um pra costura. Tá? Então, vamos lá. Vocês anotaram aí. Gente, é fácil, prático e rápido. Aqui a gente é assim, ó. Tcharam! Ó. Aí, aqui eu vou pegar assim mesmo, ó. Pra cima. Tá vendo aqui, ó. Porque aqui eu vou colocar meu viés. O viés que eu tô usando é o viés desses que vocês encontram aí em armarinho, tá? Esse aqui é de três e meio. Ó. Eu já cortei a minha faixinha. Essa faixinha, um metro e um por sete. Beleza? Então, vamos lá. Não quero perder o tempo de vocês, porque eu sei que tá todo mundo aí se preparando para nossa ceia. Eu sabia que não ia ter muita gente, mas não se preocupa, tá? Dá tempo você fazer aí. E, ó. Vou pegar aqui. Esse vídeo vai ficar gravado mesmo, tá? Os tecidos é da loja Avimor Tecidos. Avimor tá entregando para qualquer lugar do Brasil. Não vai parar. Segunda-feira volta normal, tá? E hoje também eles estão atendendo normal, gente. Ó. A gente não pode parar, né? Porque a gente passou muito tempo em casa. A gente passou muito tempo em casa, gente. Então, a gente tem que trabalhar. Ó. Eu tô fazendo assim como se fosse o direito pra cima. Eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Aí você vai fazer já as suas duas faixinhas. Deixa eu só acertar aqui, ó. Ó. Pra você chegar aí com estilo, tá? Assim mesmo, ó. Pego aqui, ó. Uma tampa ecológica. Isso aqui serve pra você cobrir bolo. Serve pra tanta coisa, gente. Olha aqui. Quero saber de que cidade você é. Olha isso. Tá vendo? Então, você vai fazer essa faixinha aqui. Feito isso, você vai pegar aqui, ó. Vai passar o seu viésinho nessa posição. Vai dar aquela leve esticadinha, como eu ensino pra vocês. E você põe aqui dentro, ó. Oi, mulher. Hoje é Natal. Veste-feira de Natal. Gente, eu não vou sair pra canto nenhum, né? Ó. Vou pegar aqui. Esse ano eu não vou viajar. E vou costurar aqui também, ó. Deixa eu colocar aqui assim, tá? Esse lado mais bonito aqui, ó. Prendendo todo mundo. Eu não vou parar porque eu tô fazendo enxoval da Helena, tá? Então, a gente vai ter conteúdo direto. Não vou parar. Ó. Feito isso aqui. Olha isso. Aí, agora eu vou dar, ó. Tá vendo? É assim mesmo, ó. Ainda dá tempo, meu povo maravilhendo. Faz esse tapa-travesse aí. Pra você chegar, ó. Brilhando. Olha como é fácil. Tcharam! Tá vendo? Isso aqui é a coisa pra você. Isso aqui é a parte de cima. Se você quiser fazer ele todo, você faz. Certo? Então, vamos lá. Aqui é a minha faixinha, ó. Você passa a fita em toda a volta e tira a medida da sua faixinha. Aí, aqui, eu vou fechar aqui, ó. Pego aqui. E... Dobro, né? Pra ficar bem bonitinho o acabamento. Ó. Forma como se fosse um círculo, tá? Então, aí, aqui, ó. Você vai jogar ele assim mesmo. Do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Vai jogar aqui em toda a volta. O acabamento aqui é o viés. Deixa eu colocar essa parte pra dentro. Ó. Fácil, gente. Prático, rápido e lindo. Comenta aí o que é que vocês acharam. Quero saber. Porque a sua opinião é muito importante pra mim, tá? A opinião de vocês. Rose, eu gostei. Rose, eu achei assim. Eu achei assado. Não sei. Ó. Tô passando aqui em toda a volta. Depois, eu faço o acabamento com o viés. Ó. Pego aqui. Opa. Minha linha cortou aqui. Vamos lá. Gente, eu vim bem rapidinho. Não quero tomar o tempo muito de vocês. Então, vai lá, curtindo, comentando. Deixando aquele seu like. Pelo menos é o presente de Natal que eu quero de vocês. Ó. Quero mesmo. Presente de Natal. Eu quero que você comente aqui embaixo. Tá? Esse vai ser meu presente que você vai me dar. Ó. E vou passar aqui em toda a volta. Tá vendo? Ó. Eu acho que aqui eu deixei. Deixa eu só soltar aqui um pouquinho. Ó, gente. Quero o meu presente de Natal. E vai ser o seu like. O seu comentário. Deixa eu só descosturar aqui um pouquinho, tá, gente? Porque... Deixa eu só soltar aqui um pouquinho. Que eu acho... Eu não teria medida, né? Calma aí. Deixa eu só soltar aqui um pouquinho, tá? Segura mesmo, né? Não tem como não segurar, não. Deixa eu só soltar aqui um pouquinho. Ó. Solta aqui um pouquinho. E aqui eu vou... Ai, gente. Tem que soltar mais. Eu... Eu acho que eu deixei esse pedaço menor. Mas tudo bem. Vou fazer aqui uma gambiarra. Ó. Soltar só mais aqui um pouquinho. Porque eu tirei a medida. Eu não tirei a medida do... Depois de pronto, tem que tirar a medida, tá? Depois que você fizer a parte de cima. Ai, droga. Aqui, vem cá. Prontinho, gente. Vai passando em toda a volta. Vai costurando. Deixa eu só colocar a minha linha aqui que fugiu. O acabamento vai ser o viés, tá? De novo, linha. Que é que ficou melhor pra vocês verem, né? Então. Ó. Vou pegar aqui, ó. E vou passar em toda a volta, tá? Ó. Vou fazer só a limpezinha aqui. Que eu não procurei. Minha linha tá quebrando direto. Peraí, gente. Sai daí, não. Deixa eu só enxergar aqui. Botar um negocinho aqui dentro. Depois, a gente chega a uma certa idade. Não enxerga mais nada. Ah, gente. Eu já sei o que é. Essa linha aqui. Essa linha é a linha de bordado. Não é a linha de... Por isso que tá quebrando muito. Deixa eu trocar. Deixa eu ver se dá tempo de trocar. Peraí. Vamos lá, né? Já tá costurando. Mas essa linha aqui é a linha de bordado. Porque eu tava fazendo outra coisa. Ó. Então, vamos lá. Já passei, ó. Em toda a volta. Tá vendo aqui? Vou costurar aqui também. Que não tá costurando. É só não quebrar. Não tô cortando a linha. Então, ó. Passei a costura em toda a volta. Tá vendo aqui, ó? Ó. Aí, agora. Eu vou passar o meu viés em toda a volta. Aqui em cima. Ó. Eu vou abraçar meu viés aqui, ó. E vou passar ele em toda a volta. Deixa eu só tirar esse pedacinho. Tem que fazer uma limpezinha, tá, gente? Ó. Pego aqui, ó. E vou abraçar ele em toda a volta. E vai passando, ó. Tá vendo aqui? Você vai jogando aqui dentro, ó. Olha como fica maravilhinho. Passa aqui, ó. As medidas você vai fazer aí, tá? É aquilo que eu disse pra vocês. Você tem que tirar a sua medida. Depois eu quero que você faça, me marque. Que eu quero ver. Ó. Em todas as minhas redes sociais é Arte de Paninho, tá? Vai lá no Instagram. Olha isso. Tá ficando linda, tá? Aí você faz um jogo. Você pode fazer o jogo americano. Você pode fazer o tampa tigela. Você pode fazer o porta-vinho. Você pode fazer o porta-panetone. Tudo usando esse tecido impermeável. O que é bom desse tecido? Que ele é um tecido grosso. Melhor do que o tricoline, tá? Ele é uma saja impermeável. Só na Avimotem, gente. E é digital. Aproveita. Usa o cupom MARAVILINDA. Por quê? Pra ganhar o desconto. Ó. Quando chegar aqui, não tem muito mistério, não. Dobre uma pontinha e passa por cima. E aí, eu quero saber de vocês. Onde é que você vai passar o seu Natal? Tá vendo aqui? Aí, aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Vou passar também o meu viezinho aqui embaixo, ó. Tá vendo? Vou pegar aqui e vou costurar. Deixa eu só mudar o lado. Agora, aqui, ó. Não precisa de elástico, nada. Você vai fazer isso, ó. Nessa barrinha aqui, você põe o viés. E vou passar em toda a volta. Gente, essa transmissão é ao vivo. Eu estou ao vivo na minha página no Facebook, tá? Na fanpage Arte de Paninho. E se você não me segue nas minhas redes sociais, todas as redes sociais é Arte de Paninho. Tem o grupo, tem o Telegram. Ó. Vou passando aqui, ó. Olha isso. Aí, minha filha, você vai pra um abraço, né? Chega chegando mesmo. Tenho certeza que as pessoas não vão olhar nem pra sua roupa. A não ser nos seus acessórios que você vai levar o seu porta-vinho. A sua comidinha com esse tampa-tigela. Ó. Eu já tenho ensinado um outro modelo. Mas me pediram assim, Rose, ensina outro modelo. Tem vários modelos, gente. Ó. E a gente vai o quê? Costurando, costurando. Gente, não esquece de usar o cupom, tá? Pra você ter o desconto. Aproveita. Esse tecido aqui, ó. Se você for fazer mochila, ele é impermeável, tá? Então, pra mochila, pra bolsa, pra carteira, não precisa de muita estrutura. Ele já é grosso. Ele te dá uma segurança na hora que você vai... E fora as estampas, né? Tem cada uma, gente. Marrinha, daqui ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês a estampa da loja Avimotecidas. Avimotecidas. Olha isso, gente. Ó. Cadê? Esse. Olha isso. Tudo isso aqui é tecido impermeável. Ó. Olha esse aqui. Tá vendo? Isso pra uma mochila. Fica lindo. Esse com esse, ó. Jogo americano. Eu ainda não tive tempo de fazer o meu jogo americano. Olha isso. Fazer um jogo americano usando isso aqui. Eu vou fazer, tá? Olha como tá lindo. Então, esses tecidos você encontra lá na loja Avimotecidas. Olha isso. Pra fazer mochila. É... Pra praia. Né? Vai chegar o verão agora. Férias. Olha esse com esse. Tá vendo? O composé. Tão muito lindos, gente. Eles tão trabalhando muito com o composé. Olha esse com esse. Olha esse com esse. E o amarelo. Cadê o amarelo? Ó. Tá vendo? São todos tecidos maravilhosos. Gente, eu tô apaixonada. Eu super aprovo, né? A qualidade do material. Então, não deixa de comprar na loja Avimotecidas. Usa o cupom. E agora vem a hora mais importante. Tcharam! Olha aqui, ó. Tá finalizada. E me diga aí. Me diga aí se vocês não acharam maravilhinda, gente. Olha isso. Ó. Essa aqui entrou justinha, justinha. Ó. Pensa aí como fica maravilhinda, gente. Ó. Tá vendo? Aí você coloca aqui a sua comidinha. E leva o seu pratão. Pera aí. Deixa eu dar mais uma esticadinha aqui, ó. Tá vendo aqui? Fácil, prático, rápido, linda e maravilhosa. Faz aí, gente. Aí você faz um kit. Cadê o... O do vinho. Ó. Você leva aqui o seu vinho. Cadê vocês? Vamos lá. Porque a gente é dessa. Ó. Você leva aqui o seu vinho. E aqui a sua travessa. Com essa tampa maravilhinda. Forra, né? Com um plásticozinho. Caso você queira. Põe na mesa assim, ó. Olha como fica. Show de bola. Não é não? E aí? O que é que vocês acharam? Gostaram sim ou não? Ficou maravilhinda, né, gente? Eu quero deixar um beijo aqui pra todas as minhas seguidoras. Pra Dóris. Pra Eliane. Pra Kátia. Tá? Pra Edna. Que tá por aqui. Sempre. Pra Beré. Pra todas as minhas seguidoras. Um Feliz Natal. E um próspero ano novo. Que a gente vai se ver várias vezes ainda. Esse ano ainda tem o último vídeo, tá? Eu ainda tô pensando o que é que eu vou fazer. Mas eu, ó. Já estão aqui pra mim, gente. O que vocês querem aprender. Certo? Então, eu vou deixar aqui um big beijo no coração de vocês. Feliz Natal. E a gente se vê breve. Tchau, minhas maravilindas. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.